O auge, o auge de qualquer ser humano normalmente é aos 30 anos, mas quando eu digo auge, auge é potencial. Se você treina desde cedo, tá aproveitando todo esse potencial que você tem, vem explorando isso, treinando suas habilidades, treinando sua força, treinando tudo, você vai subindo até chegar aos 30, beleza? O seu potencial máximo que você pode chegar é aos 30, tá lá no teto, treinei tudo, tá? Daqui, se você treinou, se você treinou forte, até os 30 anos, dificilmente você vai repetir o depois dos 30, o que você fez antes dos 30, porque o seu potencial você já atingiu, então você começa só o declínio, beleza? Mas tem gente que só começa a treinar aos 40, aos 50, esse potencial que nunca foi atingido, ele começa a trabalhar aqui em cima, ele já tá caindo aos 30, mas o cara tá aqui e começou a treinar aos 50, ele começa a subir, sacou? Ainda tem muito para crescer, então não pensa que chegou aos 30 anos, acabou a vida. Não, não, tem vida para muita frente, mas onde você pode chegar, cara, realmente até os 30 anos você pode trabalhar. Mas aí se a gente fala de performance, ainda mais aos 33 anos, o Kipchoge bateu o recorde da maratona no domingo passado, esse é um ou outro, fantástico, bateu mais de um minuto, chegou a 2 e 2 o recorde da maratona, 2 e 1, perdão, desculpa Kipchoge, chegou 2 e 1 e 20 alguma coisa o recorde dele, e ele tava com 33, mas como assim André? É porque performance muitas vezes vai além do fisiológico. Fisiologicamente falando, aos 30 anos você começa a ter um declínio, você tem uma perda de massa magra muito maior do que você tinha anteriormente, mas o treinamento, toda a base que você fez, você pode continuar. E outra coisa, experiência, maneira de se lidar com a prova, treinamento, tudo mais, isso tudo, a experiência, a bagagem nas costas faz os caras chegarem a desempenhos fantásticos, mais aos 35, aos 40, ok? Não tem esse negócio, chegou aos 30, já era game 1, beleza?